Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que você sente Será que é amor Será que é amor Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor De apagar esse amor Esse amor em mim Olha que amor Olha que amor Tudo me faz Tudo me faz Tudo me faz